Este foi o ponto de partida para reverter o fechamento da agência do Banco do Brasil na cidade de Parnarama Mas o que se viu é que a situação é bastante delicada e vai depender da união de esforços dos interessados Como lembrou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Cotinho Que intermediou o encontro entre parlamentares, representantes do município e a superintendência do Banco do Brasil É uma situação difícil, é uma situação que não foi tomada agora Como eu fiz o bem, o superintendente foi há longo tempo, foi em Brasília Não depende do superintendente, mas conversando tudo se consegue uma coisa Fizemos uma reunião, chegamos à conclusão, vamos fazer um ofício para a superintendência O deputado Rubem Júnior também está aqui, vai crescer um ofício, vai reunir lá em Brasília com o senhor competente E vamos trabalhar O que não pode ficar é esta situação de Parnarama não ter uma agência bancária Durante a reunião, o superintendente do Banco do Brasil colocou os números de assaltos na agência Mas foi contestado pelo prefeito de Parnarama e pelos vereadores Porém, apesar da complexidade do caso, existe possibilidade de reversão do quadro de isolamento bancário do município Como houve melhoria na segurança pública na região, no estado E também temos essa situação em que o prefeito também coloca Se coloca à disposição junto com a comunidade de oferecer também melhorias dentro da segurança pública Talvez a gente possa reverter Não é uma decisão da superintendência, como eu falei É uma decisão que depende de Brasília, de um colegiado do banco Se achar aqui dentro da matriz de risco que está inserido a nossa agência de Parnarama Puder voltar a trabalhar com o numerário, se trabalha O prefeito de Parnarama demonstrou muita insatisfação com o representante do Banco do Brasil na reunião Segundo o chefe do executivo municipal, o banco visa apenas o lucro E não quer dar nenhuma contrapartida O que eles querem é que a prefeitura faça tudo Que é quem não tem dinheiro e está penalizado Nós estamos passando um momento que todos nós sabemos de dificuldade Inclusive até com o governo federal tirando mais dinheiro nosso E a gente que não tem poder financeiro é que eles querem que façam tudo Mas mesmo que a gente faça, eles não garantiam nada Porque se disseram você fazendo alguma coisa Como nós já fizemos agora, já fechamos o centro da cidade e tudo Nem isso, nada, ele está pensando em dados de 2015 E nós já temos dado de agora que nunca mais teve um salto em Parnarama Ao fim do encontro ficou acertado que a superintendência do Banco do Brasil aqui do Maranhão Irá emitir um documento constando alguns itens Principalmente no quesito segurança Para que o município de Parnarama possa cumprir Depois disso, esse documento será encaminhado para a presidência do Banco do Brasil em Brasília Na tentativa de reverter a situação E em Brasília, o fechamento da agência será acompanhado pelo deputado federal Rubem Júnior Sem Banco do Brasil nas cidades maranhenses nós teremos menos dinheiro Menos circulação, menos programas de acesso ao crédito E infelizmente mais desigualdade econômica O Banco do Brasil é uma empresa, mas é uma empresa pública Além de ter o interesse no lucro, ela tem que ter interesse também na satisfação Do bem-estar social, no bem público E é por isso que nós lutaremos para evitar o fechamento das agências bancárias no estado do Maranhão O fechamento de agências bancárias no estado é um assunto bastante recorrente nas discussões no parlamento E os deputados estão atentos A gente sabe que a superintendência tem suas limitações Mas não tem dúvida que nós iremos até a presidência lutar para que essa agência permaneça aberta em Parnarama É muito difícil, infelizmente também não é só o município de Parnarama Ali é uma região específica, mas temos outros problemas em outros municípios do estado do Maranhão A gente espera que o deputado Rubem Júnior caminhe como coordenador da bancada essa reunião em Brasília Para que a gente possa ter uma reunião com uma diretoria que tenha um poder de decisão maior Tendo em vista que essa decisão tomada foi baseada em uma matriz de anos anteriores